Eu nasci no celeiro da arte Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, ver brotar dessa fonte Sou dos seios de minas, desse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro Sou do campo da serra, onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, ver brotar dessa fonte Sou do seio de minas, desse estado um diamante Eu sou filha dos montanhas gerais 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 Obrigado.